Eu não vou negar que eu sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você toda a saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce pé Eu perdoe o Senhor de ser Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fada, minha fantasia Faz tudo esse uso de sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um alucinado meio inconsequente Caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida feita pra viver É o amor Que veio contigo certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida feita pra viver Eu não vou negar que você é meu doce pé Eu perdoe o céu Eu não vou negar 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 É o amor Que veio como um tiro certo do meu coração Que pegou boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é a ser em você Que fez eu entender que a vida é a ser em você